Hoje eu trouxe meu amigo Patrick pra dar um passeio, diz aí Patrick Oi Bob Esponja Olha, que imitação péssima, que coisa, tenta de novo, tenta de novo Eu sou o Bob Esponja, e você Patrick, e você Bob Esponja? Olha, tudo bem, tudo bem, esse não é o Patrick, acho que deu pra ver né É a pior imitação que eu já vi na minha vida E eu não sou o Bob Esponja, acho que ninguém nem tinha percebido Mas, por incrível que pareça, eu não sou o Bob Esponja Tá, mas Beto, cara, eu já tô aqui viajando faz uma hora, e até agora, na padaria É verdade, temos que ir logo pra padaria, porque depois de ir na padaria, Davi, eu quero dar uma passada na fenda do biquíni Só que, o que é aquilo que eu estou apestando de longe? Não acredito, você já sabe o que é aquilo, né Beto? Eu acho que é um joia! Se você está assistindo esse vídeo, e não deixou seu joia azul no vídeo, clica no like aí, se inscreve no canal também, e ativa o sininho É Beto, e por que? Pera, ô Beto, mas olha só, se você é pra dar um joia, então eu vou dar um joia Não dá pra dar joia no Minecraft Olha, é verdade, acho que você acabou de descobrir isso, Davi, só que, olha, me segue aqui, fica calmo Só que eu percebi que tem uma coisa estranha, o que tá acontecendo aqui do lado? Pera aí, Beto, agora que eu lembrei, passou lá no jornais, Beto, essa parte aqui, ela está intermeditada Intermeditada? O que que é isso? Olha, Davi, tá escrito, não trapace, interditado, não intermeditado É isso aí, Beto, é que, olha só, é que os guardas não sabem escrever direito, sabe, mas... Não, mas, não, você leu errado, Davi, você que leu... Tá bom, tá bom, olha, você tá de Patrick, então tá perdoado, só que eles estão capturando Godzilla de fogo Sim, Beto, é que essa cidade tá tão maluca aqui, olha só, aparece um Godzilla aqui É incrível isso, é incrível, mas vamos seguir pra cá, Davi, porque tenho que ir pra minha padaria logo Vamos lá, meu Deus, tem até uma ponte essa ponte aqui, eu nunca tinha visto É, Beto, é que agora tá atualizando a cidade, tão adicionando umas coisas legais Tô reformando a cidade, tô gostando, tô gostando, mas... Vamos lá, tá perto, tamo chegando já, meu Deus Tá com pedagem, não trouxe dinheiro Pera aí, o que que tá dizendo aqui? Betão hospedagem, o que é isso? Você tá patrocinando seus hospedagens, cara? Olha, não, mas sério, muito estranho isso aqui, tudo bem Pãos, retire seu pão aqui, pera aí Ajudem o Patrick, ou se não, a fenda do biquíni irá acabar com a cidade Mas o que que tem a ver, por que que o cara do pedágio tá falando isso? E eu não tenho dinheiro, não Fim da estrada aí, nem é pedágio isso aqui, não Não acredito, é, deixa eu conversar aqui com ele É, senhor, então, a gente vai ajudar aqui o Patrick, né? Mas, olha, me diz uma coisa, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo E a gente pode passar, por favor? Olha, vocês só podem passar se vocês ajudarem o Patrick Mas aonde tá o Patrick? É só seguir em frente, olhar pra esquerda, ir pra direita, ir pra cima, ir pra baixo, ir pro lado e pro outro E depois seguir em frente Então tá bom, olha, acho que já chega de informação, já Tô sabendo de tudo, eu fui tentar conversar, Davi Pra pegar pão, né, tá falando que retire seu pão aqui Ele só deu um olá pra mim Ele, opa, seguir em frente, pro lado, pro outro Você tá vendo isso? Opa, tem portais aqui, mas E minha padaria, Davi, eu não tenho tempo pra isso agora, pera aí Deixa eu ver, meu Deus, é o Herobrine Não, não, não é o Herobrine, nossa O olho desse cara aqui tá brilhante Esse cara aqui, eu acho que ele passou mal, hein O Estivão tá com o olho brilhante Tá usando o computador, deixa eu ver Estou tentando ajudar, mas preciso... Pera, tem o Patrick rodopiando aqui Nossa, esse Patrick tá bem realista, diferente de você, mas Socorro! Eu sou o Patrick e preciso da sua ajuda para recuperar a fenda do biquíni Ah, daí aqui vem Estou tentando ajudar, mas preciso da sua ajuda Então tá bom Então ele precisa da sua ajuda, Beto, mas hoje acho que não vai dar pra ajudar O guardia ali do pedaço, Beto, ele mandou a gente ajudar o Patrick pra gente passar Então, olha, como que a gente... Davi? Você morreu e tá chovendo, por que que isso aconteceu? É, Beto, então, olha só, eu voltei aqui, né? É que eu tinha morrido, Beto É que é tão perigoso que eu fiquei com tanto medo que eu acabei morrendo Entendi Na realidade não faz nem sentido Davi, péssima explicação Sinto muito... Eu não entendi foi nada, mas... Aqui tem portais, mas e a fenda do biquíni, onde tá? É, Beto, acho que a gente vai ter que acertar o portal Olha, mas a fenda do biquíni tá nos portais? Ou será que tá em um portal só? Não tô entendendo nada Olha, primeiro que eu acho que não tá nem no portal, mas... Já que tá aqui, né? Vamos aproveitar aí a viagem Vamos entrar já direto no portal rosa Porque esse aqui, opa, olha só Já achou... Nossa, Davi, eu acho que não encontramos a fenda do biquíni, não Só tá a rocha da casa, sua casa, né? A casa do Patrick Quer dizer, a casa daquele Patrick E, Beto, a casa daquele Patrick é realístico demais Então, vamos entrar aqui pra ver o que tem dentro Vai que é a casa falsa ou é a casa verdadeira? Tá bom, vamos checar antes Olha, tô vendo nada demais Eu vou entrar, Davi Eu vou entrar sem dó Eu vou entrar sem dó Não tem nada? Não tem absolutamente nada Beto, tem um móvel aqui Um móvel? Cadê? Olha só, ele tá aqui na nossa frente Que? Eu não tô vendo nada? Ah, que é isso? Ele tava invisível, Davi Mas tem um Patrick aqui Ih, olha Eu vou te falar que É, você tá um pouco parecido Esse aí é o verdadeiro Patrick Aí, ó Mentira! Ele é o falso Davi Eu tô abrindo a porta Vamos deixar ele sair, coitado Deixa ele sair Ele é o falso Patrick, cara Não acredita nele Eu vou salvar ele, Davi Sai daqui Você tá querendo Você tá querendo me enganar Patrick, vem cá Eu sou o Bob Esponja Aí, ó Viu? Ele tá gostando de mim Ele não gosta de mim Davi! Tá bom Eu não vou deixar ele também te atacar O Davi é meu amigo Só eu posso atacar ele Aquele lá Que é o Patrick O que foi que eu fiz? Eu eliminei o Patrick Eu não deveria ter feito isso A gente deveria ter feito uma jaula Qualquer coisa Eu não acredito Eu não acredito nisso Eu vou chorar Roberto Agora Agora calma aí Vamos voltar Eu acho que Agora todas as peças se encaixam Tudo faz sentido Eu voltei, mas O que que faz sentido? Nada faz sentido Faz tudo sentido Porque olha só O Patrick tá falando Socorro! Eu preciso da sua ajuda Pra recuperar a fenda do biquíni Então pelo jeito A fenda do biquíni Pegou algum vírus Que deixou todo mundo do mal E clonou o pessoal Porque como vai ter dois Patricks? E esse Patrick tá Esse aí tá com o Katz A maior farsa Olha pra isso É uma Literalmente uma estrela do mar Mesmo só com shorts O Patrick Ele pode ser uma estrela do mar Com shorts Mas ele não é tão Real quanto isso aqui é É que Beto Você nunca viu É que reza a lenda Da lenda rezada Que reza das outras lendas Que quando O Patrick Ele fica Sem água Ele fica assim Eu sei Eu sei Mas é verdade O coitado tá sem água Esse Patrick aqui é uma farsa Ele já teria evaporado Já Tá há muito tempo aqui Meu Deus Ele não tá bem não Ou é uma farsa? Não Não é uma farsa não Eu sei que ele é real Ele é real Eu tô com certeza Tá bom Eu acredito Eu acredito Mas Vamos pro portal amarelo Por que que tem tantos portais? Ah a gente saiu na casa do Bob Esponja Não faz sentido A fenda do biquíni tá desconectada Cada casa em um lugar Então agora tudo faz sentido Beto Então pelo jeito A fenda do biquíni É os portais Então tipo É os portais da fenda do biquíni Que é os portais do Bob Esponja Ah já tô bugando Pera Tudo Não 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 Pra você tudo faz sentido Eu tô entendendo é nada Pra mim é tudo Não faz sentido Por que que a casa do Bob Esponja Não tá lá Tinha que tá lá sim Beto olha só Vamos parar pra pensar aqui agora Nada faz sentido Então vamos entrar né Que eu já Então tá bom né Eu vou entrar Meu Deus Bob Esponja Nossa esse Bob Esponja aqui Davi Sério Eu tô até envergonhado Olha pra mim Eu sou uma aberração da terra Esse Bob Esponja sim Oh Davi Você vai atacar ele Davi Não faz isso com coitada Deixa eu prender ele Não Eu vou prender ele sim Davi Põe ele aqui ó Ih ele te eliminou Calma aí Você não fez isso também não Aí você tá querendo demais né Bob Esponja Ele vai me matar Ele vai me matar Que isso Ele ficou invisível pra mim Beto Aê Eu tive que eliminar ele Ele ficou invisível pra mim Beto Parece que Ele só fica invisível pra outras pessoas Isso é muito estranho Eu não sei É muito estranho O Patrick pra mim tava invisível Depois ele ficou visível Não tô entendendo nada Mas acho que aí Era só a casa do Bob Esponja mesmo né Não tem nem o Gary Nossa tô até triste Cadê o Gary Não acredito O Gary não tá aqui Isso aqui é tudo uma farsa É tudo uma farsa Eles nem sabem o que fazer Tá mas Portal Vermelho Olha Se fosse guia a lógica do Bob Esponja Agora é ser o Siriguejo Vamos ver se é Não é o Siriguejo Beto Opa É o Siricascudo Davi Ai Olha só Já consigo ver de longe Quem está ali Se não é o Siri mais esperto de todo o mar Calma aí É o Siricascudo É o Siricascudo Ô Davi Você foi batendo o Siricascudo Por quê? Agora ele tá nervoso Ô seu Siriguejo Não ataca o Patrick não Olha eu sei que o seu Siriguejo Não gostou do Patrick Ah porque o Patrick mal paga o que ele come lá Mas O que você acha que ele tá fazendo? Davi Beto Ô Beto Ele era do mal cara Ele era do mal Mas E o do bem Aí não tem ninguém agora Agora não tem mais seu Siriguejo Mas é menos um aí Não É um clone Olha Você está chutando isso Só porque você viu um Patrick realista Não quer dizer que todos são uma farsa É É aquele Patrick realista Cara Você tem que ver isso cara Porque todos são uma farsa Se ele precisa de ajuda É que É que todos são uma farsa Porque tipo Como que Porque a gente vai acabar com esse seu Siriguejo Ele vai querer acabar com a gente E se ele encontrar outra pessoa Ele vai querer acabar com essa outra pessoa É Se bem que o Siricascudo tá até estranho Tá sem decoração nenhuma Não tem caixa registradora Não tem lugar pros clientes Esse Siricascudo aí tá no mínimo estranho Tá mais pra Siricascudo balde lixo Só que agora Vamos pro portal laranja Sério Olha Vamos quebrar os portais Que a gente já foi Mas ainda não faz sentido pra mim Vamos só ler a placa aqui Não tava falando nada de clones aqui Davi Não tava falando nada Nem o cara do pedaço tava falando de clone eu acho O cara do pedaço tava de lado Beto Ele só sabe o que o Patrick falou Mas olha só Beto Parando pra pensar Aquilo é clone sim Porque olha A casa do Bob Esponja não tá com decoração Não tá com segundo andar Também Qualquer outro portal A casa do patrão Ela ainda é maior no desenho A casa do Bob Esponja também é maior no desenho O Siricascudo também é maior no desenho Olha É Tem um pouco de razão nisso que você falou Mas Também se bem que não comprova nada né Tava tudo separado as casas Sei lá Vamos só seguir Agora que a gente já tá aqui Vamos tentar só ignorar Pera Que Larry Larry Lagosta Ele está treinando Ele está treinando Davi Mas você sempre arranja problemas Olha Eu acho que na real Todo mundo tá do bem Só que se você ataca eles Eles vão atacar de volta né Isso nunca aconteceu no desenho Só uma farsa Deixa ele prazer aqui Meu Deus Olha o músculo dele O músculo dele tá parecendo um desenho Parece que ele riscou com canetinha Davi Esse Larry aqui é uma farsa Ele não é musculoso não Ele desenhou os músculos É Beto Cada vez mais a minha teoria faz sentido Não 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 Na real Cada vez mais nada faz sentido Nada Por que Porque o Larry tava no nosso mundo do Minecraft Treinando em uma parte de areia aqui Com esse negócio Que sei lá É verdade Muito estranho Vamos voltar Mas O do Larry é o portal laranja Nossa Estranho Faria mais sentido Ser o portal vermelho Mas se bem que O seu seriguete também tava aqui já E nossa Existem mais Quatro por trás Olha Se eles são do Bob Esponja Eu vou tentar chutar O Lula Molusco Deve ser o azul O verde Deve ser o Plankton O marrom Deve ser Não sei E o cinza Nossa Não sei também Algum deles pode ser Vamos ver Acende a casa de algum peixe Talvez o cinza acende Por causa do colete de astronauta dela Mais ou menos astronauta É só Vamos ver O que será que é o marrom? Esse Vamos deixar pra depois Esse aí tá indecifrável Vamos aqui No cinza Deixa eu só jogar meu bloco Pra ter certeza Ah o bloco também atravessa E olha Cheguei Ih Que isso? A casa do seu serigueijo Mas Mas por que Que tá a casa do seu serigueijo aqui? Eu Não sei Dá Tá Beto Mas Se o seu serigueijo Estava lá no siricascudo Então Aqui vai tá A pérola Beto Eu acho que sim Davi Muito provavelmente Porque Seu serigueijo não tá lá E olha A casa dele é muito louca É uma âncora Vamos então Já vou equipado Davi É uma farsa O que? E então? Davi Isso é uma Armadilha É uma armadilha Deixa eu voltar Pera Isso aqui era bloco invisível? Ei Beto Isso aqui é uma farsa Cara Como que a gente não percebeu? Olha só Olha a finura Dessa âncora É Se a gente olhasse bem Ia ver que não tem Espaço pra quarto nenhum Mesmo assim Eu ia querer entrar E do mesmo jeito Eu ia cair na armadilha Não tinha muito Pra onde correr mesmo Esse aqui É Foi uma Boa enganação aí Não sei quem planejou Mas Conseguiu me enganar Então qual que vai ser O marrom Cara Vamos deixar ele por último Já que eu tô muito curioso Verdade né Mas Davi Ah que bom Achei que você tinha ficado invisível Mas agora Vamos pro verde Que é meio óbvio Que deve ser o do plankton Eu já saí aqui E Ah Olha só Davi é sério Eu sou muito inteligente Eu sou muito inteligente Eu mereci um prêmio da inteligência Sim Nossa cara Você é muito inteligente Mas Vamos dar uma olhada Eita É um balde de lixo direto Não tem nem brincadeira Davi Pera aí Vou te dar uma ajuda O cara tava olhando aqui Eu tava tão concentrado Pra essa beleza De balde de lixo Que eu até caí aqui Olha Meu Deus O balde de lixo Não é uma beleza assim não Mas Vamos entrar Agora Pera aí Chegue mais perto Assinar do cara Por quê Que isso Que isso cara Ah não Ah não Ah não Não vou seguir não Davi Ah Davi Pera aí Ô Beto A Karen É literalmente uma TV E não é uma TV Não é uma TV Que tipo Sei lá Você sabe A Karen era pra ser um monitor né Como que ela ficou tão Davi eu deixei a Karen Cair na lava Não era a Karen Aquilo tudo é uma força Ah é verdade né A Karen é um monitor Mais ou menos Aquilo é uma televisão É uma farsa É um plano da Karen É uma TV Eu derrubei até a placa Mas o Plankton Não tá aqui não É O Plankton Tu foi trabalhar É verdade Muito provavelmente Vamos ver só o topo Do balde de lixo Pera aí Talvez ele esteja lá Eu vou coletar esses blocos Pra tentar chegar lá Eu tô achando que sim Não sei Aqui Aqui sobe Sozinha Opa Cadê você Ah Tá colocando essa escada Muito obrigado Coloca aí Calma Deixa eu colocar aqui Caraca Ela nem precisa Tipo de uma base Nossa Eu não sei como isso aqui não cai É verdade É verdade Mas agora Nossa Que perca de tempo Não tem nada aqui Não tem Plankton Não tem fórmula do hambúrguer Tire Não tem nada Ai Ainda quase que eu fico preso Se eu não tivesse esses blocos Tudo bem Tudo bem Vamos voltar Esse portal aqui Eu fiquei triste É Esse Esse portal aqui Só me deixou triste Vamos agora Pro azul Olha Esse aqui eu já chuto Que é o Lula Molusco Tenho quase certeza E olha só Se eu não acertei A casa dele Tá bem parecida Tá bem igual É o que tá ganhando Aqui nas casas Iguais Lula Molusco Cadê você Ele tá aqui Matou Ele tá invisível De novo então Cadê ele Calma Eu vou ter que dar um jeito De fazer ele aparecer Eu vou jogar meu arco aqui E ele vai aparecer Quer ver Não Eu já sei o melhor jeito De fazer ele aparecer Você sabe como Como Olha só É só eu fazer aqui a receita Eu tacar Um olho do fim E pá Vitor Agora você consegue enxergar Eu acho Que sim Um olho do fim Me deu a visão Me deu a visão Agora eu posso enxergar Davi Vamos acabar com o Lula Molusco Saia daqui Lula Molusco Não 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 Olha Clarineta Mais falsa Que nota De um real Oh Davi Tá igualzinho Tá afinada Você que tá fazendo Fica a boca Ela nem toca Viu? Funciona Pera aí Deixa aqui Vamos lá Davi Tá bom Essa clarineta É uma farsa Eu confesso Mas você também Tá implicando demais Ela sai até som Olha só Então vamos ver Vai Aí não Não Aí Davi Realmente é falta De aulas De prática Aí pra você Depois você aprende A tocar Daí É Você manja Da clarineta Você sempre toca Ela Eu nem Eu nem toquei a clarineta Eu só fingi que tava subindo Mas É Lula Molusco Estava dessa vez É melhor do que uma armadilha Só que Davi Cadê você? Eu tô aqui Onde? É Será que Será que eu sou Um Você tava invisível Hoje tudo está ficando invisível Meu Deus Meu Deus Tá bom Agora Só falta um portal De quem será que é? Ih Eu tenho um chute Quem? É da Sandy Certeza Porque é a única pessoa Que eu tô pensando que falta Tô aí Com a emoração É isso Beto É Vamos entrar lá Patrick Vamos entrar lá E Ah Acertei Eu não tô falando Aí eu Ó a cúpula gigante Vamos entrar mesmo Se a gente precisar De capaça de água Aqui Porque A gente já respira ar mesmo Mas Davi A Sandy tá do mal Ih Sai Ah Ela me matou Ela tá muito forte E ela também tá muito rápida Beto Ela tá com raiva Tá com Sangue no olho Meu Deus Outra Sandy O que? Outra Sandy? Tem duas Sandy Davi Ataca Eu tô Nada Eu não consegui Eu não consegui Eu vou voltar Beto Hoje é o dia Cara Hoje é o dia Que a gente tá sem visão Por que eu consigo ver Ai Eu tô Pera Gary Meu Deus Tem uma Sandy E o Gary E o Gary Ele tá aqui Ele tá dizendo Miau Tem uma Sandy Bizarra Aqui Eu não sei se ela capturou o Gary Ah não Mas Ah Mas a outra Sandy Tá aqui louca Pra me matar Sai daqui Davi Nossa Eu não consigo Eu preciso de sua ajuda Davi Ah Essa Sandy aqui Ah Então você vai ficar aí Tá bom então Beto Eu vou prender a Sandy Aqui o buraco Sandy bochecha Sandy bochecha Venha Venha Eu vou ajudar Davi Eu vou ajudar Vamos prender ela Aí prendemos Agora vamos passar por aqui Agora já foi Ela foi eliminada Na hora que foi presa Parece que é combinado Essas coisas Eu não acredito nisso Cadê você Davi Eu fiz um buraco na cúpula Davi Isso não se faz A outra Sandy Vai ficar sem ar Por mais que essa seja Muito nervosa Ela Ela não tá atacando E o Gary Tá aqui O que ela tá fazendo com o Gary O Gary também dá pra atacar Eu não consigo atacar ele não Ele tá falando Miau aqui É verdade O Gary tá falando Miau Esse aí é verdadeiro Mas Acho que eram isso O portal Era isso né Os portais Acho que já exploramos Todos Não sei se isso conta Como salvar a fenda do biquíni Mas Falar que eu não tentei É impossível Tentei sim É Beto Eu também acho Você tentou Na verdade Eu também tentei Nós tentamos Só que Cara Não entendido disso Eu não entendi Nada Deixa eu conversar aqui Com o Patrick Pra ver se ele me explicar tudo Não sei se ele me explicar Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi